Fala galera, mais um vídeo aí pro canal Renub Games falando, hoje trazendo pra vocês Mais um react Hoje, Sharingan, Naruto Kakashi Rap, Style Trap Em Mega Rap galera Sim, mais um rap do Em Mega Rap aí no canal E bora pro que interessa Cara, não tem o que falar, mano O Em Mega Rap é de outro planeta, o cara é foda, mano Na rima, aí eu achei Em Mega Rap, eu achei o melhor trap, mano Eu achei o teu melhor trap Escolachou total, rima atrás de rima Cantando rápido, né Eu acho que é o primeiro trap Que eu vejo do Em Mega Rap cantando rápido Bem rápido, aliás, né Eu curti demais, infelizmente eu não tive Como gesticular, expressar Minha empolgação, porque eu não tô sozinho, infelizmente Mas mano, muito top Mano, eu gostei demais, então galera Não esquece de deixar o like aí, se inscrever que não for inscrito Falta quase 14 Falta pouco pra 14k aí de inscrito E mano, eu gostei demais, mano Realmente, esse trap aqui É de outro planeta, mano Aí Outro patamar, como diz o nosso querido Bruno Henrique Outro patamar, outro patamar A Mega Rap é outro patamar, mano Mano, muito top Espero que não demore pra lançar o próximo rap E vou estar ansioso aqui esperando pra reagir Valeu, meu mano Mano, top demais Então, eu vou ficando por aqui Comenta o que vocês acharam É isso aí, até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau